E aí pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, mais um vídeo aí. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, produtividade em investimentos. Olha só que assunto louco, hein? Produtividade em investimentos. Por que eu resolvi falar, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa câmera aqui, em produtividade em investimentos? Porque eu acho que esse assunto é fundamental. Eu acho que esse assunto é fundamental e tem a ver com uma forma como você vai tomar a decisão de investir e tudo mais. E principalmente, qual o tempo que você vai despender para realizar a tarefa? Então, primeiro vamos entender o que é produtividade. Produtividade normalmente tem dois vieses, assim, a gente pode falar. Um deles é você produzir a mesma coisa que você produz com menos tempo, que aí você sobra tempo para produzir mais, ou para o lazer, para ficar com a família, etc. Isso é ser produtivo. Muita gente diz que não trabalha muito, mas é muito produtivo. Isso vem daí. E a outra é você produzir mais com o mesmo tempo que você já produz. Aí você quer melhorar o seu tempo para alcançar mais objetivos, ao invés de apenas ficar realizando aquelas tarefas iniciais que você já realizava naquele tempo. Bom, e aí tem a questão da produtividade nos investimentos. Eu, particularmente, tenho uma filosofia de vida, de produtividade, para tomada de decisão, em todos os assuntos, em todos os aspectos, que é a seguinte. Às vezes, você consegue ter um aprendizado sobre um determinado assunto, que você vai cobrir 80%, 90% daquele aprendizado, se dedicando ali, tipo, dois, três meses àquele assunto, estudando, se aprofundando, testando, realizando, e você consegue ter esse aprendizado. Essa é uma forma. Só que você não consegue aprender tudo, né? Você não consegue aprender tudo. Você, obviamente, para aprender tudo, em qualquer assunto, você teria que se dedicar mais. Você teria que ir em miudezas, em aprofundamentos e tudo mais. Só que em muitos assuntos, você consegue, com 80%, 90% do conhecimento, já tomar as decisões que você precisa, né? Você não vai ser perfeito na tomada de decisão, mas você vai ser muito bom na tomada de decisão. Então, às vezes, você vai aprender sobre um determinado assunto, e 80%, 90% desse entendimento vai se dar em dois, três meses, ou em acompanhamentos esporádicos, ou um pouco mais de atenção. E para você sair do 80% ou 90% para o 100%, você vai falar, nossa, agora eu sei tudo. Talvez você tivesse que estudar mais 30 anos, né? Então, quando eu falo disso, eu penso em como que essa forma de você aprender, que eu particularmente uso para mim, em todas as minhas atividades, desde você aprender a ligar a máquina, a lavar a louça, até qualquer outra coisa que eu precise aprender, até marketing, até, enfim, planejamento estratégico e qualquer coisa. E outras coisas do dia a dia, né? Normalmente, esses aprendizados são as coisas do dia a dia, não são aquelas coisas que você é o especialista, que você estuda a vida toda. São as coisas do dia a dia, coisas que você precisa aprender, mas que você não vai ser um expert, um profissional naquilo ali. Então, eu tento pegar o grosso desse aprendizado e pegar essa curva de aprendizado inicial, que ela vai, te leva rapidamente para um nível de conhecimento que é capaz de te livrar de 90% das enrascasas que você se meter naquele assunto ali que você está se dispondo a aprender. Só que aí, você vai ter mais 10% ali, talvez, que você não vai conseguir aprender ali naquele finalzinho de etapa, né? Você vai ter que estudar muito para aprender aquele 10%. Então, eu, particularmente, quando eu me encontro nessa situação, eu prefiro parar no 90% do aprendizado num período concentrado, porque depois a evolução da curva de aprendizado é muito pequena a cada carga de informação nova que eu tenho. Então, eu acho que isso me dá produtividade, porque eu consigo aprender muitas coisas de vários assuntos diferentes em curtos espaços de tempo, sem entrar num pôr menor, mas que aquilo ali é suficiente para eu poder me posicionar diante das necessidades da vida nossa no dia a dia. Então, assim, eu não vou ser o melhor eletricista, né? Mas eu vou saber trocar uma lâmpada, vou saber mexer lá, tirar uma tomada, é coisas assim, né? Entende? Então, assim, é lógico, se eu precisar de uma coisa mais sofisticada, eu vou chamar o eletricista para fazer. Mas coisas que eu mesmo posso resolver, beleza, é um conhecimento que no dia a dia ali você consegue ter. Então, levando isso para os investimentos, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o vício, ou não seria vício, como é que eu vou dizer, que palavra seria essa? Não seria vício, seria a ansiedade, né? Ou a, eu não sei, curiosidade, eu não sei, mas eu não acho que é curiosidade, porque a curiosidade ela não vai nesse nível de detalhe do que eu estou querendo falar. Mas eu vou falar um pouco da ansiedade, ou um pouco, até, vou mudar isso, não vou falar, eu vou falar até da falta de foco do que é um investimento, do que você espera de um investimento, né? Então, o que é isso que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes você consegue montar uma carteira de investimentos excelente, com um nível de aprendizado razoavelmente contornado que você pode ter na sua experiência com alguns aprendizados ali, durante um tempo e tudo mais, e você já consegue ter um conceito que você vai usar para a vida toda. Só que aí, talvez, você tenha uma necessidade, aí que eu falo que é onde você se perde no foco, né? De você chegar e falar assim, beleza, já entendi o basicão aqui, já entendi o CDB, já entendi o tesouro, já entendi LCI, já entendi debênture, já entendi como é que é a oscilação de ações, já entendi isso aqui, isso aqui. Aí, de repente, você resolve pegar aquela parte da sua carteira, por exemplo, ações, que é 5% da sua carteira, ou 10% da carteira, e resolve dedicar uma vida de estudo ali, tá? Isso eu estou falando você enquanto investidor, eu não estou falando você enquanto profissional do mercado financeiro, porque o profissional do mercado, você vai ter que mergulhar nisso de fato, porque é a profissão dele. Agora, se essa não é a sua profissão, você vai ter que mergulhar? Vale a pena mergulhar? Essa é a questão. Ah, não, claro que eu quero, porque eu gosto de mergulhar. Pra mim é um hobby. Ó, ótimo. Beleza. Mas, racionalmente, vale a pena mergulhar num detalhe, num mundo que ele é tão gigantesco, e tão cheio de variações, e tão cheio de possibilidade, que você, mesmo que você adquirisse 100% do conhecimento possível para aquilo ali, ainda assim, a representatividade daquilo na sua carteira seria pequena e não faria grandes diferenças no resultado final? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena você pegar, ter um aprendizado sólido que te dá uma base para aprender muita coisa de investimento, que isso te permite fazer boas escolhas, ter uma boa carteira, tranquila, que você sabe o que espera de cada produto, como é que isso vai acontecer e tudo mais, e de repente, e de repente, o que que acontece? Aí você quer se apegar numa parte da carteira que é pequena para poder esmiuçar esse trabalho, para alcançar aqueles 90% para 100% de aprendizado, que você vai ter que estudar horas e horas e horas e horas e horas, se dedicando, se dedicando, se dedicando, se dedicando. Será que vale a pena? Será que vale a pena conseguir montar uma boa carteira de investimentos, uma excelente carteira de investimentos que vai te fazer atingir os objetivos, com um nível de esforço e aprendizado X, ou você tentar achar a carteira mais espetacular do universo de investimentos, que seria a melhor de todas, a insuperável e toda, sendo que você vai dedicar 30, 40, 50 mil X de tempo ao ponto do aprendizado atual para poder ter um ganho incremental, um ganho marginal pequeno? Será que vale a pena? Eu me questiono sobre essas coisas. Eu me questiono muitas vezes quando eu vejo muitas das perguntas que os investidores fazem, porque isso tira um pouco o foco do negócio. Tira um pouco o foco do negócio. Olha, vamos pensar aqui. Vamos pensar que uma pessoa tenha 100 mil reais para fazer um investimento, tá? E aí a taxa Selic aqui está 14%. Não está, não. Está 14, 25% o dia que eu estou fazendo, mas estou dando esse exemplo só hipotético, assim. E essa pessoa consegue fazer uma carteira muito boa, né? E que essa carteira dela ao todo, né? Vai ter investimentos que vão render igual a Selic Lee, outros um pouco a mais e tal, que ela consiga ao todo, ao final de um ano, render 16%. Nossa, que bacana. Ganhei 2%. Só organizando minha carteira com aprendizado de... tranquilo, básico, de coisas que eu domino, que eu tenho facilidade, sem precisar de entrar em muitos detalhes e tal. E aí, essa pessoa fala, poxa, mas eu queria tentar que essa carteira não rendesse 16%, mas rendesse 18% ou 20%. Só que para subir, às vezes, do 16% para o 20% ou 16% para o 18%, ela vai ter que se dedicar ao nível de aprendizado, porque ela vai ter que ir para investimentos de risco, ela vai ter que entender, vai ter que estudar, vai ter que fazer uma série de esforços para ter um ganho marginal nessa rentabilidade. Ah, poxa, André, mas de 16% para 18% é muito. É verdade, é muito. Mas nós estamos falando de 100 mil. Se nós estamos falando de 100 mil, nós estamos falando que esse 2% a mais vai ser 2 mil de rentabilidade a mais. E 2 mil dividido por 12% não dá 200 reais por mês. Então, será que esses 200 reais por mês que ela vai ter de ganho... Pô, mas é 200, é mais. É, mas você não está considerando o tempo que você tem que se dedicar para poder arrancar esses 2% a mais. Aliás, essa possibilidade de arrancar 2% a mais é uma possibilidade, porque vai ter investimento de risco. Então, será que vai valer a dedicação em horas para aquilo tudo para você ter essa entrega de rentabilidade? Será que o foco, o seu foco de produtividade e investimentos não está totalmente atendido quando você tem uma boa carteira, está com produtos e você já tem um aprendizado que é suficiente para te fazer uma boa alocação durante toda a vida? Será que você precisa ir lá para um pouco a mais? Será? Será que você precisa mesmo? Eu penso nisso na produtividade. Eu penso nisso na produtividade e investimento. Por quê? Porque você entra num mundo de variação que nada garante que você vai ter. A única garantia é que você vai ter que despender grande parte do seu tempo nesse desenvolvimento. Engraçado, porque por que eu pensei nisso aí? Tem outro que é o seguinte, que é a formação de patrimônio. Às vezes, você vai ganhar 2% a mais num patrimônio, quando de repente, esses 2 mil que teve de rentabilidade, era muito mais fácil você organizar suas finanças pessoais e obter, guardar mais 300. Não, mas aí eu guardei, não rendeu. Beleza, mas o esforço que você fez, de repente, foi menor. Entendeu? O esforço que você fez, só organizar umas coisas, foi melhor, foi muito mais eficiente do que esse tamanho de esforço, em tempo, para fazer isso. Então, eu tive essa ideia de colocar isso para vocês, porque essa é uma forma que eu uso pessoalmente para mim, tá? Eu não quero chegar na melhor alocação perfeita do mundo, porque eu acho que ela não existe, certo? Então, eu acho que quando eu me aproximo do resultado, eu já estou muito feliz. Eu já estou muito feliz. Agora, quando eu chego no resultado final, eu só vou buscar esse resultado final se o tempo de dedicação para esse resultado final for mais, menos custoso do que o meu tempo fazendo todas as atividades. Então, uma pessoa que tem uma boa remuneração, para ela, essa diferença aí, nesse montante que eu falei, não vale a pena. É melhor se dedicar ao trabalho dela. Melhor dedicar à família, dedicar a tudo que é ficar neurótico atrás de informações do mercado financeiro para poder ganhar um pouquinho a mais, entendeu? Então, isso tem a ver com produtividade. E isso é mais perceptível, infelizmente, quanto maior é a renda da pessoa. Porque quanto maior é a renda da pessoa, mais a hora de trabalho dela vale. E a percepção de valor do tempo dela muda com relação a um estudante, que a hora dele não vale nada, porque ele vai dormir à tarde, às vezes. Entendeu? Vai chegar da faculdade e vai dormir a tarde toda. Ou está fazendo estágio, beleza? Então, eu dei um exemplo de desdruxo. Mas, lógico, ele não consegue transformar aquela hora em dinheiro como uma outra pessoa em uma renda mais elevada. Então, a visão dele com relação à hora, ao custo da hora, é diferente. Lógico. Então, a outra pessoa que vai se dedicar na profissão dela vai ter uma remuneração muito maior do que justifique o tempo que ela vai perder para tentar ganhar um ou dois por cento a mais. Sendo que aquilo que ela faz na atividade dela é o que faz o patrimônio crescer. E faz mais do que ganhar dois por cento a mais na rentabilidade. Agora, você imagina isso quando a pessoa tem dez mil reais. Quer dizer, ela vai tentar fazer isso para ganhar duzentos reais a mais no ano. Agora, você imagina quando a pessoa tem um milhão. Também vai ser diferente. Mas, de qualquer forma, o tamanho do patrimônio da pessoa está relacionado com o nível de renda, o nível de vida que ela tem. Então, o custo de hora sempre vai impactar. Tá? Então, isso eu acho importante. Esses dias, alguém comentou comigo que qual é o melhor investimento para mim que eu vou precisar sacar daqui a três meses? Falei, é poupança. Não, mas por quê? Não, aí fizemos uma conta lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A conta era que, obviamente, um fundo TI, um tesouro, tudo ia dar mais, tudo ia dar mais. Mas por que você falou poupança? Porque eu falei, esse tempo que nós fizemos essas contas aqui, desculpa, mas essa hora de trabalho aqui é mais cara do que a hora sua do seu trabalho que você faz e a hora minha. Então, era melhor a gente não ter gastado essa hora e ter escolhido a poupança. Então, tem determinadas situações, porque três meses é um prazo muito curto, não vai ter a maior rentabilidade do mundo, você não vai mudar de vida com isso, você não está fazendo uma construção de patrimônio. Entendeu? Então, nesses casos, assim, ah, mas isso vai dar um valor, sei lá, 300 reais a diferença. Ah, que ótimo. Então, 300 reais. Você sabe que quando você sai com a sua mulher para almoçar no final de semana, você gasta 300 reais. Então, não estou entendendo qual que é a lógica aqui da proporção. Então, tem coisa que se você durar mais, se eu brinco assim, se você durar mais que 10 segundos para tomar a decisão, ela já não valeu a pena. É melhor você ir no mais simples, ir no mais fácil, naquilo que você já conhece. Agora, se é uma decisão mais importante, não. Então, eu acho que essa coisa da produtividade é muito importante para que você não viaje na maionese. Não, mas eu ganhei 18% em cima de quanto? Né? Em cima de quanto? Então, isso aí é o que tem. Ah, mas isso ao longo do tempo, pô, mas se concentra em outra coisa que vai ser melhor. Entendeu? Então, aquela hora ali, se isso vai fazer uma diferença significativa, então você tem que rever, porque a sua hora profissional, ela está barata. Você tem um desempenho profissional de produtividade no trabalho que não me parece adequado. E isso foi uma coisa também que eu estava na casa de uns amigos, um sábado, um sábado, eu e minha mulher, a gente estava na casa de um casal amigo nosso, que ele fez lá. E se ele ver esse vídeo aí, ele vai saber quem é. Eu não vou mencionar o nome, não. Que ele fez lá uma lasanha cheia de bacon, uma delícia para a gente. E ele mencionou que um colega de trabalho dele, olha só, eu não comentei com ele que eu ia fazer esse vídeo. Ele vai ver, eu acho que vou até mandar o link para ele quando esse vídeo for publicado. Mas eu comentei para ele, ele comentou comigo o seguinte, que fulano do trabalho dele estava fazendo uma determinada operação. E aí eu falei, mas como é que é? A gente estava lá e falou, é assim, mais ou menos assim. Sabe, pô, não dá para explicar agora. A gente está aqui. Mas dá uma olhadinha lá, tem um vídeo até no canal sobre isso aí também, explica mais ou menos como é que é e tal. Ah, entendi. Aí ele falou assim, eu só não sei se isso está atrapalhando o trabalho, o desempenho profissional dele. E o cara me falou isso, eu fiquei quieto. E depois eu pensei nisso outra hora. Não pensei quando a gente estava lá. Fui embora para casa, estava assim, chamamos o Uber, porque quando você vai beber, tem que pegar o Uber, ou o táxi lá, o que é que seja. E aí a gente, depois eu vim pensando sobre isso e falei, você vê, o cara está tendo uma percepção, se ele está tendo essa percepção, os colegas de trabalhadores também devem estar tendo essa percepção por fronto, está fazendo isso, está dedicando parte do tempo de trabalho. Nós estamos em um período de crise. Quer dizer, uma pessoa dessa, às vezes vai fazer isso e vai perder o emprego. Imagina que situação triste que seria a pessoa perder o emprego que estava fazendo uma operação para ganhar 2% a mais no final das contas. Né? Vê se faz sentido isso. Quanto que tem a perder em face do que está em jogo ali. Então, essa dica de produtividade é fundamental. Eu acho que você deve medir, medir um aprendizado que você tem que ter onde você vai concentrar 80% ou 90% das suas decisões. Dali, para melhorar um pouquinho mais, cara, você vai ter que entender muito para... Às vezes, um produto sofisticado, uma operação estruturada, um COI, um não sei o que lá, que nego vem bombardeando. Isso aqui é um produto que agora nos Estados Unidos está aqui, chegou ao Brasil, papapá. Meu irmão, você vai ter que aprender. Aí você vai comprar sem saber o que você está comprando. Ou você vai ser o bobo que vai comprar sem saber. Ou você, musto, ou você vai ter que se dedicar horas para aprender aquele troço. Entendeu? Para ter um benefício marginal. Isso que eu acho que não vale a pena. Então, a minha história da produtividade, do papo produtivo, é esse. Eu ia falar isso aí. E o que eu ia falar que eu meio me embolei aqui no meio, assim, para a gente finalizar o vídeo, é o seguinte. Tem gente que às vezes fala para mim que o meu vídeo está longo. Meu irmão, meu vídeo vai ser no tempo que eu achar que tem que ser. Você está vendo o que eu estou falando aqui? É o que eu quero. Então, assim, estou trazendo a informação da realidade para você. Então, se ficar longo, se não ficar longo, eu não vou mudar o tempo. Eu vou fazer no tempo que eu acho que tem que ser. Eu não estou preocupado se é melhor vídeo de três minutos ou de quatro minutos ou de dez minutos porque as pessoas veem mais. Estou querendo passar a informação. Eu estou pressupondo que você gosta da informação que eu passo. Você acha ela útil. Então, eu estou empolgado e quero te dar a informação. Entendeu? Então, quando eu tiver um raciocínio assim, eu não vou cortar vídeo de nada. Vou pegar e dar a informação. Tá? Então, mesmo que tome um pouquinho mais do meu tempo, eu acho que isso vai gerar uma produtividade porque quantas mil pessoas podem ver esse vídeo e aprender com isso ao longo do dar da vida? Né? Então, eu acho que é uma produtividade que vale a pena aqui dedicar o tempo. Tá? Beleza, pessoal? Então, essa era a dica que eu queria dar hoje. Produtividade e investimento, né? Pra gente aprender aquilo que é fundamental pra ter uma boa, uma alocação de investimento muito boa. Talvez ter a excelente não seja possível porque você não domina todas as variáveis do planeta que vão interferir nisso. Tá? E vai te tomar muito tempo. Então, talvez não valha a pena. Tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau. Tchau.